Como a nossa terra é rica de artistas, Diamante Negro e Votuporanga direto ao Brasília. Minhas origens. Alô, meus irmãos. Alô, meus amigos de Votuporanga e de toda a região. É o cantor Diamante Negro que declama falando do nosso chão. Eu agradeço essas terras que eu me criei, também a Vila dos Portugueses, onde muitas vezes eu cheguei montado no meu burrão. Nas noites de lua clara, lá em São João de Andeara, no meu velho casarão. Com emoção eu confesso que a fazenda com sucesso é minha fonte de inspiração. E onde eu ia para a escola, lá para a fazenda do Orlando Motrocola e a Dona Odília, onde eu estudei a cartilha e aprendi a lição. Sei que nunca vou esquecer da fazenda B, das manhãs serena de Orvalho, a famosa Vila Carvalho que hoje está em evolução. É tanto lugar gostoso, Rio Holândia, Paris e Cardoso, que Deus abençoe essas terras que foi a rainha do algodão. E você que está me escutando e prestando atenção, foi para matar a saudade que eu fiz essa declamação. Ao lembrar dos transportes de boiada de corte, cabeceira das águas paradas, ponto da onça, ponto da sorte, a poeira subindo e a boiada seguindo por barretão. Região que eu tanto amo. Tanabi, Álvares, Florença, Américo de Campos, Simonsen e Meridiano. É tanto lugar bonito, Vila Aparecida, São Benedito, por onde eu cortava a pedra, ponto chique ao bandalé. E lá no topo do top, a bonita Fernandópolis, onde brota a água quente do chão, é que nasceu a minha filha que mora em meu coração. Aô, Valentim Gentil, minha cidade nota mil, onde moram meus tios, gente boa de tradição. Alô, fazenda Jacilândia e Corvo da Varação. É dessas terras que eu vim, mas foi na fazenda do Kiko Cavalim que nasceu esse simples caboclão. E foi contemplado pela mãe natureza, hoje existe uma represa onde nasceu esse simples caboclão. E por gostar de uma viola, um dia partiu e foi embora. Mas o bom filho é a casa torna. Então eu voltei agora, porém, muito feliz, falando das minhas raízes com a voz do coração. E na despedida eu vou deixar o meu recado. Não deixe o nosso rio São José dos Dourados se acabar na maldita poluição. Parabéns, diamante negro. Bom dia.